Bom dia, meus amigos da Catimba Esporte. Fabrício, da Sexta Jato, noitada da Subseção de Oliveira, promovendo mais o segundo pedalo e movimento, juntamente com a Caixa de Assistência dos Advogados e em parceria com a T-Rex. Olha aí, a galerinha chegando, iniciando o cafezinho sendo servido. Isso aí, bom dia pra todos.